Nós não vamos ter mais nenhum vínculo com a Uber. 2A e o KM seria um padrão perfeito para a aceitação de corridas? Obviamente que não. Fico assustado quando vejo motorista com esse... Com esse perfil. Com esse comportamento, cara. Sobre regulamentação, eu vejo que ela vai vir com muitas falhas. Você pode recusar quantas você quiser, que você não vai ser punido. O motorista tem que estar sempre cheio de interrogação na cabeça dele. Então, sobre regulamentação, eu vejo que ela vai vir com muitas falhas. O governo demonstrou a sua preocupação. A preocupação dele é justamente que ele tem à disposição a previdência para todos e que tem mais de um milhão de motoristas que deveriam pagar a previdência também para utilizar. Então, a preocupação principal é trazer esses motoristas para a previdência. E com isso vai aumentar a arrecadação de previdência. Essa é uma coisa principal que eu vejo no governo. Outras coisas que deveriam acontecer, como imposições às plataformas, que o governo tem condições de fazer, mesmo sendo limitado, porque é uma empresa privada, mas o governo tem condição de fazer imposições à Uber, imposições à 99, eu até agora ainda não encontrei essas imposições. E o que eu estou vendo hoje é que nós vamos tirar mais uma parcela daquilo que a gente ganha para pagar a previdência. Certo? Junto com a Uber, a gente vai ter que pagar ali a nossa parcela. Então, todo o nosso trabalho ainda vai ter uma mordida ali do governo. O que eu estou vendo até hoje é isso. Se vai ter mais coisas, acompanhe a gente, porque assim que sair, o governo está com o projeto de lei já, que vai ser divulgado, vai ser mandado para os deputados, senadores e depois a sanção dele. Esse projeto de lei nós não temos acesso ainda. Nós não sabemos como vai ser. Mas acompanhe a gente, que nós vamos contar aqui em primeira mão, né? Sim, pô, sem ficar sabendo de falar. Então logo a gente souber, a gente vai colocar. Eu não estou vendo muito com bons olhos por enquanto. Até aqueles ganhos de R$30,00 por hora é um engano, porque tem muita gente pensando que esses R$30,00 é um acréscimo. Ô, mas se eu ganho R$25,00 hoje, vou passar a ganhar R$30,00. Ótimo para mim, está excelente, o governo está fazendo uma boa coisa. Não é assim que funciona. O ganho, esses R$30,00 por hora é só um parâmetro para recolhimento de previdência. Esse é um parâmetro que o governo utilizou. E outra coisa, esse ganho é em corrida ou buscando passageiro. O camarada que acha que ele vai ficar embaixo da árvore com o aplicativo logado e ganhando, não vai. Está enganado, porque não vai ser assim. Então é R$30,00 por hora, buscando o passageiro ou levando. Ah, mas eu estou esperando corrida. Você não está ganhando nesse momento. O cara chega no lugar para pegar um passageiro, ele para o carro, mexe no telefone aqui. Aí o passageiro entra, ele nem viu quem entrou no carro e não sai a corrida, cara. Quando não, ele abre o porta-mala, ele não vê o que o passageiro pôs no porta-mala. E o passageiro mesmo fecha o porta-mala e daí entra no carro dele. Ele está lá dentro, vendo o celular. Eu fico abismado. É difícil, tem muito disso. Tem muito, eu vejo muito disso. Eu fico assustado quando eu vejo um motorista com esse comportamento. Eu falo, meu, esse cara não está nem um pouco preocupado com ele. Eu não sei se é porque, pô, nós estamos há muito tempo no aplicativo e quando a gente começou era tudo muito novo, a gente tinha muito receio, muito medo. Tinha muito receio, é. Você colocar uma pessoa dentro do seu carro, você tem que analisar bem. Eu faço uma coisa que o Thomas, também voltando a falar do Thomas, o Thomas falava, olha para o passageiro, olha para ele, olha na cintura dele, vê nas mãos dele. De onde vem o perigo? O perigo vem das mãos. Então, deixa eu ver o que ele está na mão. Sabe? Então, é um negócio que você, assim, lógico, você está ali todos os dias fazendo 40 viagens por dia, você, às vezes, você vacila. Mas, sempre é bom saber que isso deve existir, né? Tem passageiro que entra ali com um negócio na cintura, então, tudo isso já é um motivo para você, de repente, nem fazer a viagem, né? Bom, você é um cara que fala ali da questão de recusar de pegar as corridas por 2 reais UKM. Você acha que esse 2 reais UKM seria um padrão perfeito para a aceitação de corridas? Obviamente que não. O que acontece é o seguinte, que já faz muito tempo que eu venho falando em 2 reais por quilômetro e tudo já subiu. Tudo. Tudo é tudo. Entendeu? Pneu é tudo. Já subiu. E já faz tempo que eu estou falando em 2 reais por quilômetro. Só que o que acontece hoje que a gente vê? Ao invés de ter um aumento, de subir, de você encontrar viagens acima de 10 reais, por exemplo, você está encontrando as viagens que eram de 7, cai para 6, para 4,50, 5,80, Então, poxa, como que eu vou falar assim para um colega que muitos, inclusive, questionam, Samuel, onde que tem viagem de 2 reais por quilômetro? Me avisa. Aonde que tem isso? Mas é um parâmetro que eu não devo baixar quando eu falo com as pessoas, que é para eles saberem. Mais próximo de 2, mais acima, você está aqui 2, mais próximo de 2, melhor para você. Mais longe de 2, você vai pagar para trabalhar, você já entra no vermelho. Então, eu sempre falo no 2 reais por quilômetro, mas é lógico que esses 2 reais por quilômetro estão bem longe do necessário para o motorista. Isso é uma verdade. Mas eu não tenho como ficar falando aqui, gente. Ó, façam viagens de 3 reais por quilômetro. Primeiro que é muito difícil tocar. Então, não dá. Mas se todos fizessem do jeito que eu estou falando, que nem você falou, nem todos têm conhecimento, nem todos estão com a gente. Sobre greve, manifestação, nem todos sabem. A mesma coisa acontece, nem todos têm conhecimento. Semana passada eu estive na Casa 99, eu conversei lá com o diretor operacional dessa parte de taxa de aceitação. Então, contar aqui em primeira mão para vocês também que ele me falou, assim, ao vivo, frente a frente, que você pode recusar quantas você quiser, que você não vai ser punido. Isso pela 99 também. A gente já faz isso pela Uber. Muita gente tinha medo de fazer pela 99 e ficar lá um tempo parado, bloqueado, etc. O próprio diretor operacional que cuida das taxas de aceitação e desempenho, ele me falou com todas as letras. Deixa passar a corrida. Agora, cancelamento, é melhor ter critérios, porque ele já vai começar a punir, inclusive já está acontecendo isso, né? As punições por taxa de desempenho, que é o cancelamento. Então, gente, a ferramenta principal deixa passar a corrida que você acha que você não vai ter lucro. É isso aí. É escolha, não adianta. É escolha. É cada vez mais determinante. E a taxa de aceitação a minha nas duas plataformas é sempre lá embaixo. Tem que ser. Não tem como. Tem que ser. Aqui eu percebo que o passageiro, ele não gosta muito de conversar, que em São Paulo ele entra, ele fica lá no celular. Às vezes não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, que também não importa. Não é necessário. Como eu sempre falo, né? Pela experiência que a gente já tem. O passageiro, ele não pede um motorista. Ele pede um carro. O motorista vem junto porque não tem jeito, mas... O motorista é o mal necessário. O que ele quer é um carro. Então ele senta ali, pronto, desce. Quem é o motorista? Eu nem vi. O passageiro, eu nem vi o motorista. Eu pedi um carro. Então é assim que acontece e nós temos que saber entender isso também. Pô, esse passageiro não falou boa noite pra mim. Pô, agora ele vai ver, vou dar uma estrela. Não é nada disso. Não é nada disso. Ele pediu o carro. O carro tá ali, você levou ele. Ah, ponto A, ponto B. Pronto, acabou. Ah, mas a maioria das áreas aqui em São Paulo são caladas. É assim. Só muda no final de semana e à noite. É. E aí a galera conversa mais. Aí sim, é. Mas durante o dia é 95% todo mundo caladão. Mas no interior não. Eles gostam de comentar. Oh, você é daqui. Oh, passa seu telefone. Se o camarada quiser montar aí uma cartela de clientes no interior, é muito fácil. É facílimo. Eu não tenho. Confesso pra você. Eu já tive, comecei, né? WhatsApp. Todo mundo me ligar. E lógico que tem que ter todos os critérios, né? Tem a preocupação também com a segurança, né? Porque se você deixa lá seu telefone pra qualquer um, aí você pode ter problema, né? É. Então você nunca sabe quem vai ligar pra você, né? Então eu parei com isso daí também. A Uber já colocou que nós não vamos ter mais nenhum vínculo com a Uber mediante essa regulamentação federal. Então, você viu aí, ela foi responsável, solidária, porque o motorista mudou a rota. Ela foi, ela tá tendo que pagar. Lógico que ela recorre e tal, mas o juiz determinou isso. Tudo isso não vai ter mais. Se você tiver alguma coisa contra a Uber, contra a plataforma, se você tiver alguns direitos, tudo isso não vai ter mais. Então eu até digo que vai aliviar o fórum, porque não vai mais ser necessário você entrar com ação judicial, porque a regulamentação federal já tá regendo tudo e a Uber só vai explicar pra você. Por que que eu não fiz? Porque a regulamentação federal determina que eu não faço. É, ela vai estar totalmente isenta de qualquer problema que você tenha. Pra ela tá excelente. E nesse quesito, até na questão da segurança, ela vai ficar totalmente desvinculada. Hoje, por exemplo, ela tem um seguro lá, enquanto você tá em viagem, que pode te pagar ali um determinado valor. Com essa nova segmentação do que tá sendo tratada, até se você tiver algum acidente com um passageiro, não tem mais a indenização.